A aldeia ou cidade, se pudesse ser só um dos dois, qual você ia escolher de forma definitiva? Eita! Então, eu gosto de viver nesses dois mundos e nessas duas culturas, né, bem diferentes. Em algumas coisas, tá, gente? Algumas coisas. Ô, perguntinha. Olha, se eu dizer que eu gosto dessas duas culturas, se eu pudesse, se eu pudesse não, eu já escolhi viver essas duas culturas. E se eu não pudesse escolher, eu sinceramente não sei, porque eu gosto de viver essas duas culturas diferentes, e a minha e a de vocês, tá? Ainda bem que tem essa opção de viver essas duas culturas, né, gente? Então, assim, eu vou ficar te devendo essa pergunta, porque eu amo viver essas duas culturas, tá bom?